Cidade Empreendedora é um programa desenvolvido pelo SEBRAE em parceria com as prefeituras municipais. O Cidade Empreendedora tem um olhar clínico, ele entra no município e consegue enxergar quais são as oportunidades e aonde vai atuar. Então essa é a importância que o Cidade Empreendedora vem fazendo não só em Campo Grande, mas nos outros municípios em que a gente participa. Nesse ano nós já visitamos mais de 22 mil empresas nesses municípios do Cidade Empreendedora também. Então a gente consegue hoje mensurar o fechamento de empresas menor nos municípios que já estão no Cidade Empreendedora. A Mombay, Camapuã, Nova Alvorada do Sul são alguns dos municípios que já participaram do programa. Nós sentimos essa necessidade de dar apoio aos nossos pequenos, médios empresários na criação de um ambiente favorável de negócio para o nosso município, capacitação de mão de obra, foram vários cursos profissionalizantes e a esperança foi muito exitosa, a ponto de a gente aderir agora ao novo ciclo que é a expansão, é tirar a Mombay dos limites do município. O Cidade Empreendedora do Mato Grosso do Sul é o melhor que tem do Brasil, tivemos vários outros presidentes de SEBRAE elogiando muito o nosso programa Cidade Empreendedora e inclusive os outros estados têm tentado copiar o modelo que é o Cidade Empreendedora aqui do Mato Grosso do Sul. É um projeto que veio para somar com o município, contribuir com o desenvolvimento, contribuir com o comércio local, com a geração de emprego, com a capacitação, porque nós também levamos bastante cursos técnicos via SEBRAE, via SENAI e capacitou muita gente no momento difícil que foi o momento da pandemia. A Prefeitura de São Gabriel do Oeste assinou o contrato e vai participar pela primeira vez. A nossa cidade, São Gabriel, ela é caracterizada pelo cooperativismo, pelo empreendedorismo, nós temos muitas mulheres que são lideranças e nós imaginamos e vemos isso no dia a dia que nós precisamos de capacitação. Então a adesão ao programa foi pensada na hora certa e eu tenho certeza que dará bons resultados. 30 municípios participaram do primeiro ciclo do programa Cidade Empreendedora, 19 estão renovando o contrato e outras 7 firmam parceria com o SEBRAE pela primeira vez. Isso significa que ao final deste ciclo, quase a metade dos municípios do estado terão participado do programa. Os números demonstram que todas as cidades que participaram do programa, eles apresentaram um número menor de fechamento de empresas e apresentaram um número maior de abertura de novos investimentos. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.